Eu estou aqui no sertão de Sergipe, sertão de verdade. Aqui ao lado, o som de um animal que não me deixa mentir. O personagem central é uma senhora chamada Dona Sônia, mas todos a conhecem aqui como Dona Sonja, uma senhora rezadora. Oh, senhora rezadeira, rezadeira, Oh, rezadeira, senhora, minha senhora. Oh, senhora rezadeira, rezadeira. Oh, rezadeira, senhora, senhora rezadeira. Reze uma prece com fé, pra que a raça brasileira esteja sempre de pé. Reze pra que o nosso povo viva sempre a liberdade. E construa um mundo novo, cheio de felicidade. Falei, oh, senhora. Oh, senhora rezadeira, rezadeira. A senhora aprendeu a bezer com quantos anos? Com idade de 10 anos. Eu já sabia vender as crianças. E me conta um pouquinho, como que foi que a senhora... Com quem que a senhora aprendeu? Com a minha mãe. A minha mãe, ela era parteira. Ela pegava as crianças. Ela benzia de carne triada. É. Ela benzia de dor de cabeça. Todas essas coisas. E a pena que eu só aprendi com ela. Eu fiquei ainda revoltada por só vender as crianças. E assim, algum tipo de animais que o povo acha que tá assim com o olho. O povo manda me chamar. Eu sempre faço favor, assim, pras crianças, pras animais. Assim, tô na necessidade e eu sempre socorro. Aqui a gente tá no estado de Sergipe, não é verdade? É, sim. E aqui no estado de Sergipe, qual é o povoado, a cidade aqui? O povoado aqui é Monte Alegre. Monte Alegre de Sergipe. E a senhora nasceu aonde? Eu nasci em Aquidaban. No povoado Otero Alto. E é bonito lá? É bonito lá. Lá é solteiras verdes, tem mangueiras, tem coqueiros, tem jaqueiras. Aqui a gente tá num lugar de sertão mesmo, né? De sertão mesmo. Sertão mesmo, chamado é aqui. Município de Monte Alegre, município de Glória, município de Porto da Folha. Quando uma mãe tá com um filho, por exemplo, com espinhela caída, a senhora sabe bem dizer? Eu sei, eu sei, me dizem. O que que é ter espinhela caída, dona senhora? É a pessoa, assim, o dedinho do pé da criança, eles ficam passando do outro. Sempre que minha mãe me ensinou, eu ia mostrar. A pessoa mede a espinhela e mede daqui pra ver se tá igual. E começam as orações, né? As orações bonitas, né? Chamando por Jesus, que Jesus cure o paciente. A gente pede o nome da criança e diz, o nome da criança diz, fulano, quem te botou a olhada? Se botou no comer, se botou no beber, se botou na sua gordura, se botou na sua boniteza. Com dois botaram, com três eu te arreti. Com o santo poder de Deus, a vida de Maria. Olha, eu tô presa muito. E ainda tem, mas poder tem muito. Ai, não fala que eu tô curiosa de saber, não. Não, eu falo pra mim. Eu acho que eu tô nervosa. Já teve muito caso de pessoa que tava mal e veio benzer a criança e depois volta feliz? Volta sim. Volta porque Jesus é pai. E quando a gente chama ele, ele chega nas horas. Já aconteceu de ter alguma criança assim, que tava quase desenganada, recebeu um... Uhum. Conta uma história. Já teve bicho bruto, assim, deu reto assim de olhado e a pessoa fica satisfeita, sabe? Deu ali inventar aquele animal. Tem um rapaz ali que tinha um carneiro. Ela também conhece o pé do finado feito Aragão. E tinha um carneiro arriado debaixo de um pé de embuzeiro. Ele disse, sonho de Deus, eu tô desenganado. Eu digo, não, confia em Jesus que ele vai se levantar. Ele pegou uma dor de barriga e o bichinho se arriou. Eu digo, dê esse remedinho a ele, que eu tô lhe pedindo pra você dar. Eu ia na casa dele duas vezes no dia. Fazia brisação. Fazia brisação. E aí, Lói, você pega três dentinhos de alho, você pega os três aminhos de bassourinha. Você bota e passa o seu vento no fogo. Coloca uma S em fronteira e você coloca na boca dele duas vezes no dia. E deixa eu vir aqui. Tá, quando foi um dia ele chegou na minha casa, que ele caminhava e o carneirinho dele caminhava atrás dele. É uma felicidade, né? Sonho, eu não tenho com que ele ir pagar, meu filho. Eu digo, não, também eu não quero nada não, porque eu não cobro as palavras de Deus. Eu digo, porque quem cobra as palavras de Deus, ele não é de Deus. Eu digo, ele tá vendendo as palavras de Deus. Eu digo, não se vende. Foi um dom que Jesus deu. Então, se eu aprendi da minha mãe, foi um dom que Jesus me deu. Então, eu não posso cobrar de ninguém. Não cobro de jeito nenhum. Tem uma mulher ali que tem um bebê bem bonitinho. Ela já vê aqui umas três vezes. Ela já vê, né? Tem uma bebezinha bem linda, bem forte. Ela disse, sonho, foi uma maravilha você ter vendido minha filha. Que eu já tava aqui, que não suportava. Tanta dor de barriga e de tanta legenda. Eu confio em Deus, que Jesus é maior. Deus é bom, Deus faz obra por mim. Que eu pensar assim, eu digo, eu mereço isso, porque Jesus me deu. Mas eu tô achando meu merecimento a pouco. Mas Jesus confia em mim, que ele me deu essa coisa tão boa assim, que eu não esperava assim, de repente, um dom de Deus assim que a gente... Tão bonitinho isso, né? É, a gente espera assim, Deus, no instante. Alumeia aquele negócio que você tá na sua cabeça, Jesus vem e aliveia. Pense. Se a pessoa colocar, ó, um copo com água. Água, normal. E um raminho de alecrim, um papelzinho escrito, sabe o nome dela? Pedir ao nosso Senhor Deus e deixar ali dentro. Tem muita força isso, não tem? Tem sim, a minha tia Rita, que ela morava lá em Akidaban, ela fazia isso. Pegar um copo d'água, colocar o nome da pessoa aqui dentro do copo d'água. A minha tia fazia isso, ela colocava o nome da pessoa, pegava uma cruzinha e ela dizia, ó, ali é onde tá quem fez o mal. E a pessoa via a cara do outro. Mas é muito importante. E é verdade. Ó, existe o bem e existe o mal. A gente pega o copo d'água, coloca o nosso nome ou o nome de quem tá muito acamado. E aí fala assim, em nome de Deus eu te benzo e eu te cruzo. Eu retiro a sua dor em um segundo. Em nome de Deus eu te benzo e eu te cruzo. Aí você coloca o nome de quem tá mal. Porque você sabe, tem muita gente que a doença não é nem do corpo. Às vezes é uma mágoa que ela tá no coração. Não tem isso também? Uhum, é. E a mágoa é o caso que a gente fica muito triste, né? Aí, ou às vezes é até um amor que foi embora. Não tem também? Às vezes a pessoa tá sofrendo por causa do amor. Ou um companheiro que morreu e depois de muitos anos de casado. Você tá com mágoa no coração, tá muito chateado, escreve num papelzinho. O seu nome coloca aqui dentro e a pessoa mesmo vai benzer. Dona Sônia, eu quero agradecer por essa hora de ter aberto a sua casa. Eu tô muito feliz de estar aqui no sertão de Sergipe, conhecendo a senhora. Conhecendo um pouco do dom que Deus colocou na sua vida. E que, de forma tão pura e verdadeira, a senhora coloca a disposição das pessoas. E quero dizer a você que tá aí, nos assistindo, que essa benzenção que nós ensinamos do copo d'água é muito positiva. E todas as outras que você observou, também. Na televisão que a gente assiste, sempre os padres, os crentes dizem, coloque um copo d'água se você tem fé em Jesus. Chega a minha rempeia. Se você coloque um copo d'água, pra quando nós terminar aqui as orações, você tome esse copo d'água. Se você tá se sentindo doente, se você tá com uma dor, se você tá com uma inflamidade. Em nome de Jesus, coloque um copo d'água na frente. Com Deus, viu? Com Deus, amareso! Oh, senhora rezadeira! Rezadeira! Oh, rezadeira, senhora! Minha senhora! Oh, senhora rezadeira! Rezadeira! Oh, rezadeira, senhora! Senhora rezadeira! Reze uma prece com fé Pra que a raça brasileira Esteja sempre de pé Reze pra que o nosso povo Viva sempre a liberdade E construa um mundo novo Cheio de felicidade Falei, ô senhora Ô senhora